O gesto da Faculdade do Lago do São Francisco em escrever no seu auditório do primeiro andar o nome do professor José Rubino de Oliveira trata-se, sem dúvida alguma, de uma importante, devida, justa e oportuna homenagem a uma das mais importantes personalidades jurídicas e também uma das mais importantes personalidades negras da sua época. O professor José Rubino de Oliveira, o primeiro catedrático negro da Faculdade de Direito do Lago do São Francisco foi um extraordinário jurista e um competente e extraordinário professor que ao longo de sua trajetória nas arcadas, lustrou a mente e preparou o caminho vitorioso dos seus alunos bem como enriqueceu e fortaleceu a cultura jurídica entre seus afortunados colegas de docência. Sua presença resistiu e superou os limites da exclusão dos negros nesse espaço privilegiado do conhecimento que sempre se constituiu a Academia do Direito e a sua elevação e imortalização com a singela e destacada homenagem definitivamente cumpre o papel de registrar a contribuição valiosa desse grande mestre do direito e homenagear, sobretudo, a presença dos poucos negros nesse espaço do conhecimento jurídico. Agora, junto com Luiz Gama, da mesma forma inscrito na nomeação de uma das salas do Lago do São Francisco repõe as coisas no seu devido lugar e engrandece e valoriza de maneira grandiosa o mestre, seu pertencimento, sua luta, sua crença, sua autonomia e sua determinação que, além de quebrar todos os paradigmas do seu tempo, servem de estímulo e farol para a nossa juventude. O lugar de qualquer pessoa, como a sua trajetória suporta, orienta e define, é qualquer lugar que ela escolher para si. De modo que cabe-nos parabenizar toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Direito do Lago do São Francisco porque todos nós nos sentimos homenageados com essa elevação. Parabéns ao professor José Rubino de Oliveira, onde ele esteja, para assistir esse dia importante, esse acontecimento magnífico. E parabéns a toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Direito do Lago do São Francisco. Um ótimo dia, um ótimo acontecimento na vida jurídica e na vida de todos nós brasileiros.